Nothead e Splinter em Arquivo X De repente uma criatura surge e surpreende Zexobar Ele a surpreende com seu rifle de plasma, mas logo acaba a munição Então Zexobar carrega todas as armas da nave intergaláctica Prepare-se para a invasão noturna O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres Quer ajudar? Não, só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal Tá legal, deixa com a gente Tchauzinho Essa não Ai, desculpa, Tio Pica-Pau Estamos vigiando os ETs Boa noite pra vocês Só me incomodem se realmente virem um ET ETs Esses guris Ai, meu Deus, o que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento É um ET exatamente como este, sem dúvida Aos seus postos Poguete espacial pronto pro lançamento Que negócios? Param Nossa, pica-paus via expressa Ué, você não é um ET Ah, não, eu sou o Zeca Zeca o voador É isso Eu e Zeca Zobar fizemos curso de pilotagem juntos nos velhos tempos Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho Bom, vim em uma missão muito perigosa Combater um ET escondido nesta casa velha Só vai sair na próxima edição Ou talvez no Jornal de Amanhã Podem crer Noterhead, se ajudarmos Zeca o voador Poderemos sair na próxima revista Pra onde ele foi? Ah, o ET! Zéca! Pensamos que fosse um ET Não, não Olha, talvez possam me ajudar Essas criaturazinhas especial usam um Um gel especial intergaláctico para ficarem invisíveis O que precisam fazer para neutralizar a frequência de invisibilidade É juntar todos os rádios e TVs no canto noroeste da casa Ou seja, aqui na porta dos fornos Tá bem, dá-lhe Zeca o voador É, para a eternidade e além É, Noterhead Os ET não gostam de se esconder sob camas em locais escuros É, vamos criar uma armadilha Depois pegamos os rádios e as TVs Perfeito Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários E como o safado do pica-pau não esconde os seus bens sob o colchão Às vezes o meu trabalho é uma moleza Infeliz, oi! ET! Pega ele! Pegamos! É o Zeca É, e parece estar mal Zeca, socorro Eu acho que o ET deve ter assumido o corpo dele Foi por pouco, não é Zeca? Bom trabalho Agora só falta se afastarem de mim Ah, fiquem longe de mim Ah, olha aqui, tomem, peguem, peguem mais isso E tentem se ocupar Tornem-se os maiores exterminadores de atendimento do mundo, tá? Eu tenho que dar o fono, aham? Ah, 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 ah Zeca, é forte demais Ah, 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 ah Por favor, meu amigo, precisa me ajudar Eu só queria assaltar sua casa de modo pacífico Quer dizer... Que você não é amigo de Zeke Zobar? O ladrão não devia passar pelo que eu fui obrigado a passar Eu só vim roubar e a molecada não me deixou Ou me diga mais ou menos Viram, crianças? Eu disse que não havia até coisa nenhuma Agora vamos tentar dormir Tio Pica-Pau!